Hoje a gente tá aqui no Minecraft, mas tem o porém, não escolha a porta errada do bem 10 aqui no Minecraft. Mano, sim, foram adicionados os novos Omnitrix aqui na Adam e hoje a gente vai ter que tomar cuidado pra não escolher a porta errada onde tem um Omnitrix inferior a outro Omnitrix, beleza? Vai ser muito legal, muito divertido, porque no final vai ter batalha pra quem pegou o melhor Omnitrix. E hoje pra me ajudar, chamei meus amigos Alex e Gustavo. Oi gente, como vocês estão? Gente, estão preparados? Pode parar a sirene. Tudo bem gente, hoje a gente tá aqui com uma Adam diferente, entendeu? Que um cara criou, pegou aquela Adam lá que a gente já conhece há muito tempo dos relógios e meio que modificou adicionando alguns Omnitrix novos, né? E mano, tem mais de 24 Omnitrix nessa Adam. Só que porém, ela está em desenvolvimento, então muitos Omnitrix estão bugados ainda, entendeu? Ainda estão sendo desenvolvidos por enquanto, mas depois vai evoluir, vai ficar muito legal e temos novos Omnitrix aqui na Adam. Igor, por que que você ficou um villager aqui no Minecraft agora? É, você virou um villager? Virou um villager? Mas tudo bem, como vocês viram, alguma coisa bugada também é a Hotbar. Sim, a Hotbar tá um pouco bugada aqui, então ela tá invisível, mas ela tá aqui ainda, belezinha? Tudo bem gente, ó. Primeiramente, pra quem não sabe, atrás dessas portas aqui tem Omnitrix diferentes daquele que a gente já fez, uma porta anterior, que vocês curtiram pra caramba, entendeu? E agora a gente vai sortear três portas pra no final a gente fazer uma batalha. Mas tudo bem, deixa eu só achar mais três cores e é laranja, verde escuro e verde claro, beleza. Ok, vai ser o segundo. Mano, dá licença aqui. É isso aí, dá pra ir. É, amarelo. É, amarelo. Roxo, é roxo. Roxo, bem. E o que? Eu falei roxo, eu peguei roxo. Dá licença. E rosa! Vermelho e claro. Que vermelho e claro. Azul claro. Azul claro. Azul escuro. E vermelho, beleza. Alex, como os últimos serão os primeiros, meu querido? Pode ir lá abrir as suas portas. Pode abrir as suas portas. Vou no Ferman, não vou mais não. Vou lá. Oh, meu Deus. Eu vou bater nele. Eu vou bater nele. Deixa eu ver. E é qual? Antitrix, velho. Antitrix, caraca, do Kevin O'Reilly. Mano, olha que da hora o Antitrix, velho. Que da hora. Tudo bem. Tudo bem. Agora, meu Deus. Claro, não. Que a gente fala... Ai, meu Deus. Eu vou bater nele. Vermelho. Vamos ver. Ih, é? Ah, é do Miniverso da Gwen. Acho que é da Gwenza aqui, né? Deixa eu ver. É o Miniverso da Gwen, mano. Que bonitinho, velho. Que bonitinho, velho. Aê, agora eu tô vendo. Mano, que da hora. Vai, vai, vai. Qual que é a sua última? Agora eu vou lá no escuro. Agora vem no ar. Agora no clarinho. Qual que é? E é o Omnitrix. Esse aqui não, hein? Que que é esse? Esse aqui não, esse aqui. É o Omnitrix negativo, mano. Mano, que louco. Que nem eu sabia mais. Caraca, é o Omnitrix de Omnitrix do Ben Negativo, mano. Que da hora. Gostei, gostei. Gu, você agora, meu querido. Você agora. Você agora. Vai lá. Eu vou agora lá. Ai, meu Deus. Meu Deus. Mano, vamos ver, vamos ver. E é? Qual o Omnitrix? É o Omnitrix? Onde é? Mano, que... Mano, eu não sei... Mano, eu não sei que o Omnitrix é esse, mas o Omnitrix de Omnitrix é algum. Tem ideia aí. Eu não lembro qual que é o universo esse, mas tudo bem. Muito da hora, muito da hora. Eu tenho o Roche. Eu tenho o Roche. Agora o Roche. Eu vou lá na Marona. Ai, meu Deus. Eu vou lá na Marona. Mas é isso, mano. Ai, meu Deus. Tudo bem. Qual que é o seu próximo? E é? O Clássicozão. O Clássico? Olha que da hora, mano. O Clássico. E agora qual é o seu último? Eu acredito que é o Rocho. Vamos ver. E é o... Deixa eu ver. O que eu não sei qual é. Cadê? É o Zombie Trix de Força Alienígena, mano. É o Omnitrix de Benzarro. Sim, mano. De Força Alienígena. Da hora. Da hora. Da hora. Tudo bem. Agora é a minha vez. O quê? É agora a minha vez aqui, ó. Vê que escuro. Vamos ver. E é o... Super Omnitrix. Não, 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 não. Olha aí. Deixa eu pegar o saldo. O que é isso? Mano, por que eu não peguei esse aqui por último? Não sei, não sei. Não sei se é melhor pegar aqui primeiro. Tudo bem. Verde, limão. Vamos ver. E é o... Peguei todos os clássicos. O Omniverse normal. Não, não, não. Mano, eu só peguei os melhores. Mano, o Omniverse e Super Omnitrix. Vamos ver o laranja aqui agora. E é... O Omnitrix do Benirado de Força Alienígena. Mano, que top. Gostei, gostei, gostei. E depois todos os melhores. Mano, não sei se... Não. Até que o Super Omnitrix é muito bom. Mas agora, o Omnitrix de Omniverse e o Omnitrix de Benzarro de Força Alienígena tem que saber escolher os aliens certinho, né? E o de... Ó, do Benzarro, não. Do Benirado, eu tenho que escolher certo porque são poucos aliens. Sério, eu tenho muito pouca escolha. Mas tudo bem. Gente, primeiro Omnitrix, vocês pegaram foram quais? Foram quais? Foram quais? Foram quais? O Antitrix. Cadê o Antitrix? Beleza, ó. O Antitrix de uma dimensão aí. Ah, tudo bem, tudo bem. Chega aqui perto, chega aqui perto. Eu não tenho imagem. Não tenho imagem. É, você vai ter que escolher um aí. Você vai ter que escolher um. Mano, lembrando que eu tô um pouco bugado. Eu tenho alguns aliens que não vão funcionar. Eita, olha o diamante do Antitrix, mano. É o diamante. Que da hora, ô. Gostei, gostei. Cadê o outro? Tá, vai no 9. Vai no 9 aí que deve estar invisível. Desligar. Eita, o Mega Olhos. Ah, peraí, ô, esse aí é o relógio do B23 de Omniverse. Verdade. Mano, que da hora. Ele vai de... Você vai de quatro braços? Eita, ele é no homossauro. E no homossauro. Ele é no homossauro, velho. Beleza. Vocês vão assim? Vocês vão assim? Aí, bichinho. Tudo bem. Vamos ver aqui agora. Lembrando, gente, que não vale usar nem alien X, nem gigante, né? Porque são aliens roubadíssimos aqui na Adam. Mas tudo bem, deixa eu escolher aqui agora o meu herói que eu vou representar aqui nesse negócio. Beleza? Eu acho que eu vou escolher... Tem que escolher um com bastante sabedoria. Na verdade, já sei um que eu posso escolher. Já sei um. O Zé Liois. Já sei um. Calma, next. Na verdade, eu tô... Não, Zé Liois, Betrão. Mano, eu tô com muito... O Zé Liois, Betrão. O Betrão tá com muito... É, eu tenho muita coisa. Tudo bem. Vai ser esse. Eco, Eco Supremo. Não. Eco, Eco Supremo, beleza. Foi. Escolhi meu Eco, Eco Supremo. Tudo bem. Cadê o Alex? Oxe, cadê o Alex? Eu tô invisível. Por que você tá invisível, menino? Não vale não, tá? É meus poderes. Não, não vale. Pode escolher um que tem que ser visível, minha querida. Tem que ser visível. Vamos lá. Ah, ele tá aqui, ó. Você vai usar esse aí de gás? Eu vou usar esse aqui de gás. Beleza, tudo bem. Então tá. Ó, vamos aqui para o ladinho. Três, dois, um. Valendo! Alex, bandeirinha branca já aqui, perdemos. Tom, 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 tom. Pera aí. Tom, tom, tom. Na moral. Sai daqui. Tô cego. Ai, ganhei. Ganhei, ganhei, ganhei. Bixinho, tô cego. Mano, que raiva desse cara de gás, mano. Eu não sei para onde que eu tô. Aí, tô vendo aqui agora. E aí? Volta aqui. Tô, 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 tô. Ai, bixiga. Ai, bixiga. Volta aqui. Não, mano. Esse é muito tomado. Tô cegoando, né? Não, não vale, não valeu. Uh, 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 uh. Mano, ganhei essa batalha aqui, ó. E eu ganhei você no soquinho, hein? Ganhei no soquinho. Ai, tem um... Ai, bixinho. Tem um alien que tá aqui. Tem um alien aqui, ó. Barra aqui o arroba. É, beleza. Boa. Agora eu vou dar game de zero em todo mundo. Não, mas não, era o alienzinho ali. Mas, mano, muito top. Ganhei no soquinho ainda, Dona Mossaro, velho. Nem precisei do mensajado de luz. Mano, mas eu peço que eu tô com esse poder, velho. Ou, eu fiquei... Então, o poder do pedaço é muito chato. Três corações. Não, ô, Gu. Só pra você ter uma noção. O Alex, ele tá com a fumaça de cegueira do alien dele, entendeu? E nisso, acaba atrapalhando você também. Aí, eu ganhei. Tudo bem. O meu segundo Omnitrix agora é o Omnitrix de Omniverse, mano. Caraca, o Omnitrix do Alex é o Omnitrix de Omniverse da Gwen, mano. Da Gwen, né? Mano, que top. E o seu? O seu Omnitrix clássico. Só que modificado. O seu relógio tá no peito, Gu. O seu relógio tá no peito. Que da hora. Na verdade. Modificado. Tudo bem, tudo bem. Agora, deixa eu escolher aqui o meu herói, mano. Porque agora eu estou indecisa, hein. Agora eu tenho bastante escolhas, mas eu tenho que fazer escolhas certas. Pra eu poder ganhar esse negócio. Lembrando que não vai usar o Enomosauro. Não vai usar agora o Alien de gás, beleza? Tem que ser aliens que não foram escolhidos até agora, meu querido. Tudo bem. Ó, Enomosauro, Eco Eco e o Alien de gás. Só falta isso. Escolhe. Vou escolher. Vou escolher Diamante. Eita, que diamante é esse? Oxi, que diamante é esse? Mano, não sei. Vai dar o diamante sem cor. Vai dar o diamante sem cor. Tudo bem, tudo bem. Tô aqui, tô aqui. Beleza, vamos lá. Ô, Gu, não pode escolher o diamante, que eu já escolhi o diamante, hein. Já foi. Já foi. Já foi. Escolhi primeiro, isso tá gravado. Tem que escolher outro. Vamos, vamos. Escolha. Escolha outro. Não pode ser quatro braços, porque o Alex escolheu, eu fui o primeiro a escolher. Eu escolhi o diamante, você virou depois, hein. Pode, pode virar outro. Ih. Não, não. Não tô roubando. Não tô roubando. Vamos, escolha outro. Não estou roubando, velho. Escolha muito, velho. Fui rápido. Fui mais rápido que você. É, fui o diamante aqui agora. Mentira. Eu vou, cara. Vamos, escolhe aí, senão você vai com uma cinzenta. Nossa. Vou dar uma aguinha, hein. Feedback, ferrou. Ô, menino. Feedback. Menino. Esse alien aqui é poderoso, tem que tomar cuidado com ele. Ai, mexi, que coloca fogo. Tudo bem. Mano, ele escolheu o feedback. Acabou, Alex. Acho que a gente perdeu. Feedback. Ele tá, eu tô levando de quatro braços ainda. Tá, tudo bem. Três, dois, um, valendo. Eu não sei quem que eu foco primeiro. Acho que eu vou focar no... Ai, bexiga. Ai, bexiga. Deixa eu comer aqui pra recuperar minha fome, que eu não tinha comida ainda. Calma. Não perdi. Lembrando, não pode comer pra recuperar a vida, mas pra recuperar a fomezinha no começo, antes de lutar, pode. Eu não entrei em combate ainda, então... Ai, bexiga. Eu também não entrei em combate. Olha aqui, você não pode comer, não. Ele tá indo embora, Pedrão. E aí, Igor, tá correndo aí? Ah, sei lá. Roubaram também contra mim. E eu, hein? Cadê você? Cadê você? Mano, ele tá na floresta aqui. Ele tá indo pro lugar, botou fogo em tudo. Ó, não... Ô, você tá colocando fogo na floresta, menino. Ai, bexiga. Vem cá, Gu. Mano, que o... Não pode fugir, velho. Vem cá, Gu. Mano, deixa eu colocar aqui pra chover. Eu tô procurando você. Aqui, chuva. Calma, tô desligando a chuva aqui, hein. Você pode bater. Aí. E aí, né, só um pouco lento. Vem cá. E aí, padrão, o bicho já foi, tá? Já foi, já foi, já foi, já foi. Não, 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 não. Não, 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 não. Mano, que raiva, mano. O quatro braços é muito forte, mano. O quatro braços é muito, muito forte, velho. Caraca. Um pouquinho para mais. Um pouquinho. Eu queria dizer aqui que eu escolhi o diamante primeiro e o Pedro roubou, tá? Porque... Dumeco, você pode ser de mim agora no final, meu querido, com o último Omnitrix. Eu vou ser rápido aqui. Ai, bicho, tem que ser rápido. Ai, 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 tem que ser rápido. Mano, o problema é, gente, eu tenho só, tipo, três, seis escolhas de alien. Acabou. Aham, só tenho seis escolhas de alien. Sim, só isso. Porque não tem muito alien para eu poder escolher do bem irado, entendeu? Eu acho que eu vou de... Rat ou NRG? Rat, eu vou de Rat. Eu vou de Rat, eu vou de Rat. Vou de Rat. Ai, eu ia de Rat, velho. Não pode olhar mais forte daqui. Vou de Rat, vou de Rat. Eita, bexiga. Eu acho que eu vou de lobão aqui. Mano, você tá com o Omnitrix de Benzarro, né? Que da hora, mano. Que da hora. Tudo bem, e você, Alex? Coloca o som do Omnitrix. Olha, se pegar um Omnitrix, não transforma, velho. É o delirão negativo. Esse aí, tem que escolher aliens que transformam. Diamante, já foi, diamante. Aí, só tem que agir fogo... Ô, menino! E aí? Ele me matou. Que isso? Então tá. Tu, volta aí pro combate. Vira aí o negócio. Esse não vale mesmo. Não sei porquê, mas tudo bem. Vamos lá. Três, dois, um, e... Fogo negativo versus ratirado. E Benzwolf é zaro, né? Benzwolf é zaro, né? Eu vou morrer. E aí, Gu? Vai ficar só de longe assim? Lembrando, tem que bater também, tá? Ai, que pena. Tem que bater também, tá, Gu? Não entendi, combate. Desculpa, tu falou, eu posso comer. É, lembrando... Ô, Gu! Ó, combate também, tá? Ah, que pena que você usou só isso. Ué, eu matei você lutando. Ai, não, 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 eu estou estrelado, mano. Nuuuuuuh! Uuuuuuuh! Uuuuuuuh! Mano, consegui esse negócio. Me deu três hits, velho. Mano, por que que eu... Mano, essa mágica que o Alex usa. Então, mas a mágica ele usa em você, Gu? É só em você. E em mim é de boa essa mágica, nem dá dano em mim. Que isso, Alex, você usou? Mano, você tá de wolf em cima, Gu? Você tem que se somar. Ai, 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 ai! Olha isso, é um pós. É um pós. É um pós. É um pós aqui. Mano, mas em mim não dá dano em um. Ó, em mim não dá dano em um, ó. Agora dá dano, viu? Vem, 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 vem. Aqui é o retirado, retirado. Rrr! Fiquei triste. Fiquei triste porque não veio nenhum aqui. E aí, Gu? Perdeu aí porque ele escolheu o diamante primeiro. Primeiro que o Pedro roubou, né? O diamante aí. Olha aqui, não roubei nada, não. Não roubei nada, não. Fiquei chorando, entendeu? Mas, enfim. Gente, se vocês quiserem outros Omnitricks, porque tem mais de 24 Omnitricks aqui pra gente escolher, a gente traz, beleza? Foi muito da hora, muito legal, entendeu? E eu consegui vencer dessa vez, fazia tempo que eu não ganhava tantos seguidos, entendeu? Mano, muito da hora, gostei pra caramba. Tem outros portos aí no canal, se você quiser assistir, tá muito, muito da hora também, beleza? Esse canal é do Gu e do Alex na descrição. Passa lá no canal de superlegais. Eu recomendo pra caramba, belezinha? Até amanhã, valeu, falou, fui! Tchau!